Fala galera, o vídeo de hoje vai ser relacionado ao MC Pousa MC Pousa acabou de chegar aí no Brasil Deu o papo aí Após perguntar sobre a casa nova dele Vou deixar tudo aqui pra vocês verem Deixa o like aí, pega a visão Aí chega em casa agora com 4 malas de compra Onde lança o bagulho? Aqui tudo lotado Fake news não, filho Tudo tênis Sendo que é fake news Tudo tênis zero, com a mão de ser ainda Ó Aí como é que... Onde lança aqui? As compras não, 4 malas Ah, não tem espaço mais não, filho Ó Ó pra tudo Tem bagulho que nem saiu da... Aquela última compra que eu fiz Ó Ainda tá tudo aqui a bolsa, mano Vou filmar... Ó É tanto roupa que chega não dá nem pra lançar, mano Tudo aqui ainda, mano A última compra Maralho Não Não é que fica Cheio de roupa Onde eu vou botar os tênis? Cheio de pique, filho Então, é pra lá mesmo que eu vou É pra lá mesmo que eu vou Você ligou? Tropa Bagulho é sério, mano Bagulho é muito também, mano Aqui, ó Aí pensa que não Aqui, ó Toma Falo pra tu, mano Uma boné Essa daqui é brabo Vários Cagobus Falo pra vocês Só atrás de novinho Arrisca Ó As trajes do Bebel Tá aqui Que levar pra lá Da Júlia Aí aqui, ó Também Essa daqui já tá aqui, ó Que não dá pra lançar mais, não O bagulho bateu a meta O bagulho chega Não dá espaço O bagulho É grudado mesmo O bagulho, tá ligado? Ah, a gaveta também é tudo lotado Pra vocês terem noção mesmo Como é que o bagulho é Como é que eu sou fanático O bagulho de roupa Correto Sempre só em ter Hoje em dia eu tenho Aqui, ó Aquelas compras que eu mostrei pra vocês Tudo aqui ainda, ó Tudo aqui, ó Aí puxa a outra Tudo aqui também, ó Nem dá tempo de tirar uma Já tá arremessa Essa daqui, ó Minha roupa de shake, filho Quando eu ir lá em Dubai Já vou lançar Jogar pra cá Pra vocês pegarem a visão Essa daqui é do meus fãs Que o meus fãs mandam Também eu guardo aqui Do meus fãs Porque o bagulho é muito empilhadeiro aqui Tropa de blusa Essa daqui é tudo de fama Caralho O bagulho chega é osso Olha lá Essa ali não dá pra pá, não O bagulho chega Tá tudo empilhado Aqui tem roupa Aqui tem roupa Tudo tem roupa A coxa ainda tem roupa Já tem caralho É muito A gaveta é lotada Várias calças Vários bagulho Aqui, ó Isso aqui também Tudo novinho, mano Comprei já Há um tempão, mano Eu sei, ó Fala pra tu legal Na moral, na moral, mano As cuecas das mães O bagulho, pá Fala Não sei nem o que que é esse daqui, mano O bagulho que eu nem lembro Deixa eu ver Ah, isso aqui é o instinto Isso aqui é o instinto Que porra Criminoso Que abolado Aqui é tudo roubo Aqui é de time Só de time, mano Tá tudo aí Empilhado Aqui, ó Time Outra de time Deixa eu ver onde tá Vou pegar a visão O bagulho não é brincadeira Outra de time Lotada de time Essas daqui chegou agora Ainda tá faltando uma Essas Comprei agora Vou abrir pra você Espirar a visão Aqui, ó Tudo daqui Maior tempão Essas daqui, ó Abre Tudo roupa Isso daqui é do bebel Das crianças Isso daqui Tá aqui Maior tempão Até levar, ó Caralho Olha só Vou até levar pra lá Os tênis Olha só Levar tudo pra lá, mano Até esqueço Vai passando a idade Eles nem usam Que bagulho fica Que eu nem lembro, mano Sou muito doido Já vou levar É hoje Pra lá Aqui, ó É casaco supremo Aqui, ó Escrito Casaco Supremo Aqueles casacos de frio, mano É aquele de frio Ó o mesmo É aquele cheião Chega tá caindo Caralho É só porradão aqui Porque não dá mais aqui, não, mano Aí tem que deixar ali, mano Aí dia 20 eu vou pra minha casa nova Vou levar isso aí tudo Aí tem que até arrumar Dizendo Tudo lotado Aqui, essas daqui Que chegou agora Essas daqui eu já mostrei Aí chama aqui, ó Chama que vem Toma Até arreiaça daqui E lá na casa nova Eu vou ter que copar mais, mano Tá achando que tem muita Lá eu vou ter que copar mais, mano Dei fazer uma coisa De gigantesco Tô fanático Com bagulho de roupa Aqui, como é que tá destufando Só traje de zama Casaco Cazaquinho de puta Da lacoste Aqui é Sarmane Isso aqui é lacoste Aí aqui tem mais mala Aqui que eu vou Que você Que pegar a visão Por alto aqui, ó Chama E vem Isso aqui é os tênis Os tênis Aqui, o pitbull E nisso já vai ficando Uma bagunça cinista Só que eu tô aqui Mostrando você, irmão Fala Aí aqui, ó Chama Chama Que vem Parece que não tem nada, né Viviane já tirou a roupa Das crianças Daqui amada Das crianças Capa o bagulho Das crianças tudo Doce Coisa das crianças Essa daqui, ó Ela comprou tudo lá Tudo pra hora Tudo pras crianças Pra mim Bebel Boina Isso aqui é da relíquia De Portugal Caralho Da antiga Chega não tem nem aqui Só tem só o escudo Meu de Portugal Mesmo Casacão da lacoste Também Que tipo assim Porra Se eu passar na frente Eu Levo, mano Só bravo Mexe comigo Criança da neném Criança da neném É sério Aí vem aqui, ó Mochila Ah, o que deve ser Essa mochila Chama Que vem Boina Estragem da Nike Que eu comprei lá Outra bola da lacoste Estragem de basquete Caralho Caralho Aqui, ó Bicho Shortzinho da pressa Caralho O agulho é sério Aí essa daqui Já vai pra onde? Pra aquela mala ali, ó Time Time Eu já tô deixando tudo Separadinho Pra comer pra casa nova Lá pro closetzão O bagulho já tá tudo certinho Aqui, ó Se tem sábio Tem roupa nova, cara É isso aí, galera Como vocês viram aí O homem tá cheio de roupa Pra ver que nessa turnê Que o Pose fez Ele comprou bastante coisa, né, mano Já não cabe mais nada As caixas de sapato Que ele ainda nem abriu Nem usou Muita coisa na etiqueta E em breve também Ele vai tá se mudando Pra casa nova, né, mano Vai tá mostrando aí tudo E eu vou tá trazendo pra vocês Aqui da melhor forma, beleza? Rapaziada que não tá inscrito No canal, galera Se inscreve aí Ativa o sininho de notificação, beleza? E até o próximo vídeo Valeu!